Hi there! Tudo bem, Nonuano? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Neste vídeo nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu deixei para vocês no nosso último vídeo de lançamento. Nós ainda falamos de Internet Length, essas gírias de internet que são muito comuns na nossa comunicação virtual, nas redes sociais. Então eu acredito que vocês tenham tido facilidade para fazer essa atividade. Ok? Até porque trata-se, na verdade, de um conteúdo que vocês precisam ter muita familiaridade. Então eu aconselho vocês a sempre pegarem essa lista. Nós temos muitas Internet Lengths. São muitas. Não tem nem como a gente falar em aula. São muitas. Foram separadas algumas no livro de vocês. Eu estou trabalhando sempre com essas do livro de vocês. Exatamente por isso. Porque são muitas. Então, se eu ficar pegando outras aleatórias, pode vocês terem dificuldade. Então eu estou trabalhando apenas com as do livro. Ok? Então vamos lá. Nós temos aí algumas slams. Slams. E eu gostaria que vocês me dissessem o que significa. Tá lá. Número 1. What does this mean? O que significa isto? Aí nós temos a letra A. Que é o GLHF. A letra B. A letra IDK. A letra C. FYI. A letra D. PPL. A letra E. PVT. A letra F. ROFL. A letra G. SSDD. Ok? Então o que significa? Vamos trazer a informação em inglês. Nós temos então. Good luck. Have fun. Então a primeira significa boa sorte. Se divirta ou divirta-se. Nós temos a letra B. I don't know. Uma das muito utilizadas. Essa slang é muito utilizada. A letra C. For your information. A letra D. People. Então esse PPL. Ele traz mais essa ideia. Até como se fosse uma abreviação. É uma das poucas internet slangs que a gente vê também no mundo corporativo. Mas isso não vem ao caso agora. Letra E. O PRIVATE. A letra F. Rolling on the floor laughing. Esse rolling on the floor laughing. Nada mais é que uma outra forma. De vocês expressarem aquele famoso LOL. Que eu até falei para vocês no outro vídeo. Que é o laughing out loud. Né? É uma outra forma. A letra G então. Same stuff. Different day. Ok? Então vamos agora ao exercício número 2. Now translate the internet slangs. Agora é a tradução disso aí. Ok? Então a letra A. Boa sorte. Divirta-se. Letra B. Eu não sei. Não é que eu não saiba o que é. É o significado dela. Eu não sei. Letra C. Para a sua informação. Letra D. Pessoas. Letra E. É o privado. Particular. Letra F. Me acabando de rir. Letra G. Tudo igual. Só muda o dia. Ok? Então essa foi a atividade que eu deixei para vocês. Acredito que vocês tenham conseguido fazer com facilidade. Em breve vocês vão receber outras. Vocês vão receber exercícios de revisão. Para vocês treinarem. Para fazerem a atividade pontuada. Ok guys? Bye bye. See you. Esse hands aí eu acredito que vocês sabem o que significa. Ele também é uma internet slang. Ele é o have a nice day. Ok? Então I hope you have a nice day. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye.